Sociedade secreta dos cavaleiros sonoros Toque-se com o manuscrito, conspiração do subsolo Cultura leva as alturas quando exploro as ruas Uma benção traz a cura e assim cessa a minha busca Existe quem procura me encontrar no tabuleiro Não sou rei nem peão, jogador no torneio Peso médio ligeiro, pelos mesmos parceiros O palco não é picadeiro, meu corre não é passeio Um pleno cheio de boas, intenções e conselhos Não creio só no que vejo, por isso eu quebro o espelho Tô sem pé de coelho, nem trevo de quatro folhas Sem contar muito com a sorte eu faço as minhas escolhas Sou como folha de outono, a vida é o vento soprano Conheço as regras do jogo, sei quem tá apitando Novo ano, novo som, nova fase do game Mais louco do que lúcido, ainda em luto pelo quem? Esse é o jogo! Uma fase a cada dia, correria igual louco Apostei alto no topo, faria tudo de novo A porta tá nos amigos, informação tá no livro E a missão finalizo fazendo muito fumo O verdadeiro é real, seu sonho pode ser verdade Não me iludem miragens durante a minha passagem Muita força de vontade pra alcançar minha meta Defino a estratégia e a missão se completa Tentar sempre novamente, aprende melhor quem erra Perder algumas batalhas, não desistir da guerra Não ficar só na espera, sentado lá em casa A seguir a corrente certa e não ficar batendo lado Tudo é válido, acredito, sofrimento e perigo Infelicidade mostra os verdadeiros amigos Me fortalece o abrigo e o meio que vivo Da mesma forma que a água é a força do crocodilo Nem tudo é como quero, mas quero do mesmo jeito Não vou achar qualidade, se só procurar defeito Pra casa causa efeito, defeito um conserto Meu time ainda é o mesmo, trago a caveira no peito Esse é o jogo! Uma fase a cada dia, correria igual louco Apostei alto no topo e faria tudo de novo A força tá nos amigos, a informação tá no livro E a missão finalizo fazendo muito fofo Esse é o jogo! Uma fase a cada dia, correria igual louco Apostei alto no topo e faria tudo de novo A força tá nos amigos, a informação tá no livro E a missão finalizo fazendo muito fofo Porque é preciso garra, calma e paciência Me impressiona quem fala, mesmo que com eloquência Ideia não se apaga, não se mata com bala O estudo é seu estudo, o microfone é sua arma Só falta ser a cobrada, desconto no cartão ponto É um confronto decisivo e não muito amistoso Conhecer o mundo novo me trouxe O entendimento, adquirir a sapiência Conhecer na mim mesmo Ovo entre corneiros, assim caça ou cadeia Vou reger a orquestra sem dar as costas da plateia Atômico como Enéas, mas eu não sou candidato Nunca fui eleito a nada, nem tem prazo o meu mandato Traço minha jurisdição, da falta até a faixa de areia Das pequenas, casar de palhas, grandes casas cheias Não creia na mentira, mesmo se a verdade é falsa Nem tudo é o que parece, nem termina quando acaba Uma fase a cada dia correria igual louco Apostei alto no topo e faria tudo de novo A força tá nos amigos, informação tá no livro E a missão finalizo fazendo muito Esse é o jogo Uma fase a cada dia correria igual louco Apostei alto no topo e faria tudo de novo A força tá nos amigos, informação tá no livro E a missão finalizo fazendo muito Esse é o jogo Uma fase a cada dia correria igual louco Apostei alto no topo e faria tudo de novo A força tá nos amigos, informação tá no livro E a missão finalizo fazendo muito Esse é o jogo Uma fase a cada dia correria igual louco Apostei alto no tubo e faria tudo de novo A força tá nos amigos, a informação tá no livro Minha missão finalizo fazendo muito louco Minha missão finalizo